Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Eita porra! Ai, ai, ai! Ah, eu vou morrer! Ajuda aqui o Exley! Ui Maria do zero, olha só minha força aé! Quase, quase morri aqui, meu irmão! Tíbia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Rádio Zod, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tíbia, o Rádio Zod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tíbia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radiozod.com.br Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tíbia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 morrer eu tinha sido grandíssimo que isso, cara eu vou morrer tá assim, porra tá louco, velho mano, vocês vão me deixar morrer ah, mano, pelo amor de Deus, velho pelo amor de Deus pelo amor de Deus, eu não faço acesso com vocês mais, não olha o que o Kachan tá fazendo aí pelo amor de Deus não tem problema, não? o Kastosim ia ter um Falcon com o KF agora, então é ah, eu pulei eu pulei, porra do verão eu pulei, porra do verão eu pulei, porra do verão falcon 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 a a guarda não rap, infernos fala tudo todo tudo 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 até um um bagulhinho de se transformar E aí, gente, estou rei, papai Abrazo Sanela, vai, Injusta, Injusta Sanela con C, Sanela con Z Sanela, cabro, Sanela está yendo al norte Norte de derecha, norte de derecha Tomó la Pokémon ahí para atrapar Norte de derecha, Sanela, Sanela, Sanela Casi, listo, atrapado, SD, dale SD en Sanela, 1, 2, 3 Ah, buena, 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 injustado también Vengan a la sur, a la salida norte Sur de Avertar SD, no leilo, no traes, vai SD, vai, 1, 2, 3 Tá, in Shaulerin, in Shaulerin, pega, pega Pika no Shaulerin, Shaulerin, en Shaulerin E ta, SD no Shaulerin, vai, SD 1, 2, 3, SD Shaulerin, Shaulerin, bate, bate, pode Injusta, 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 full Listo, pronto, injusta Por coitado, por coitado Esse dia não é justo, Orvai 1, 2, 3 Salgan de la escalera, salgan de la escalera, isso Siga no rusor, dale, dale, murió, buena, buena, buena Esse dia, 1, 2, 3 Ganan spot por la derecha, ganan spot por la derecha También, Kodiox, da la vuelta Kodiox, Texkiller, vai, da volta, da volta Que no va más igual ahí, na derecha, tá, esse dia a la E3 Dale, esse dia, dale, conta Vai Vai, Teddy Griffin, servicero coitado Injustado, buena Gate 2, dale, bora, bora, bora Te iba a intentar, movete Suban, suban, izquierda, izquierda Listo, buena Bien Toma chupete, clipe en eso, cunhado, bitch Ulovo, 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 ró Analysis, student facialifer free from them Aqui, manda Cara olha o cara aqui Já peguei ele Já Pode rim, galera Vem Você Dra个 Nossa Que critico foi esse A D Z Só segura, só acreditar que ele more Cris mano é o que é? se eu copo é! Ele vai fazer o que já faz! né? Vira lá no Los! Vira no Los! Vira no Los que é mais fácil! Agora não tem que ter... Como eu não tinha no 3? Espera, vou te mostrar! No Los, cara! Los tá morto já! Olha o Los ai! Pô! Onde está a direita, Greco? Tem que bater mais de potes os meios, senão não vai irritar nada, tem que sair desse aqui. Um, dois, três. Aí, boa. Ele pegou o PK e entrou dentro de nós, mano, que porra foi essa, velho? Ok, é isso, crua o 20K. Ele pegou um pouco de cor. E eu não vou colocar nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.